Este fado tem um poema, o espírito do que sou que está aqui nesta sala, que é o nosso canal e o deus, e vai acabar. Fábio estou aqui, 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 fábio estou aqui. Outras vozes escutei, por não ser o mesmo fado, a que eu estava habituado a ouvir, chamei-te rei. Outras vozes escutei, fábio estou aqui, 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 fábio estou aqui Ele apenas se ausentou Porque os faros que canto Não esquece Ele apenas se ausentou Porque os faros que canto Não esqueceu A cantar ganhaste fama Namoraria em alfama Num barro alto também Tu fost o maior fadista Nessa Lisboa bairista Cantaste com ninguém Tu fost o maior fadista Nessa Lisboa bairista Não cantaste com ninguém Mesmo depois de partir Continuo a ouvir Essa voz tão pura e dole Quando a tua voz faltou A guitarra até chorou E o fado ficou mais pobre Quando a tua voz faltou A guitarra até chorou E o fado ficou mais pobre Os faros que te cantava Com tua voz deslumbrada Ouvir-me sempre adorei Com tua voz No fado em Portugal Maurício Tu fost o maior fadista Tu foste rei Com tua voz Com a tua voz, Dinamo, o fã em Portugal, Maurício, tu foste o rei.